A quantidade de acidentes registrados pela polícia na região do Vale do Aço acelera a preocupação das autoridades, né? A cidade do Colar Metropolitano está entre as 10 do estado onde mais aconteceram as ocorrências segundo o levantamento. Janeiro deste ano até o último dia 6 de dezembro foram 4.020 ocorrências. A reportagem está aqui, pode balançar. Um dos acidentes foi na MG 425, estrada que liga Timóteo ao distrito de Cava Grande, em Marliéria. O piloto de uma moto contou à polícia que ao tentar desviar-se de um buraco invadiu a contramão e bateu de frente com a caminhonete. Os dois passageiros da picape e o condutor da moto foram socorridos com ferimentos leves. Outro acidente foi no trecho urbano, na BR-381, em Ipatinga. Após uma batida, o veículo perdeu o controle e capotou. O condutor disse à polícia que olhava para os retrovisores do carro e não percebeu a fila de veículos parados à frente. Por sorte, ele teve ferimentos leves. Nos dois acidentes, os condutores não eram habilitados. Ipatinga é a oitava cidade mais violenta no trânsito, levando a considerar que nós representamos 2,44% de todos os acidentes do Estado. Nós perdemos para cidades maiores, a exemplo de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Montes Claros, Juiz de Fora. Em compensação, nós estamos à frente de outras cidades, até maiores em termos populacionais de Ipatinga, a exemplo do governador Valadares. Uma pesquisa divulgada recentemente pela Polícia Civil mostrou que de janeiro a 6 de dezembro deste ano, Ipatinga registrou pouco mais de 4 mil acidentes de trânsito. O levantamento ainda apontou que 64% dos automóveis aparecem nestes registros, enquanto que as motocicletas aparecem em 20% dos acidentes. Para o delegado da Polícia Civil, os estudos sobre os acidentes de trânsito podem ajudar nas estratégias e campanhas de conscientização. Esses acidentes, eles acabam também refletindo na saúde pública da cidade, visto que esses acidentados são levados para o Sistema Único de Saúde. Então nós precisamos conscientizar para que possamos proteger os nossos condutores, aquelas pessoas que utilizam as nossas vias, como também de forma indireta, minimizar esses impactos na saúde pública do município. É, impacta em tudo, né? É.